Foi lançado em Januária, na última quarta-feira, o livro Absal Continental, Revolução no Atlântico. Trata-se de uma ficção, após um acidente geológico no continente sul-americano, aí surge um novo continente, que resolve se tornar independente. Na obra, Januária foi inserida como protagonista na história do livro e envolvida nos acontecimentos decorrentes do fenômeno da natureza e das suas consequências. O autor é carioca, mas atualmente reside em Manaus, na Amazônia, mas morou em Januária no período de 2003 a 2006. Olá, para quem se lembra de mim, Riva Amar, antigo instrutor-chefe do Tiro de Guerra de Januária, estou lançando aqui minha primeira obra literária de ficção, Absal Continental, Revolução no Atlântico, que tem como cenário o Rio São Francisco. Nessa obra de ficção, a cidade de Januária e personagens se envolvem nos eventos consequentes de um fenômeno geológico. Então, aqui as margens do Rio São Francisco, em Januária, eu convido vocês a conhecerem essa história. A Gomes da Rosa Júnior, né, foi ex-instrutor do TG de Januária, os nossos parabéns aos interessados pelo livro, ligado 38, né, o DDD, 99735-7577. Falar com Aina Regiane. O exemplar custa 30 reais.